Acaba de falecer na manhã deste sábado, de 18 de junho, a atriz Ilka Soares, aos 89 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada na Clínica São Vicente e a morte foi confirmada por seu neto, o estilista Thomas Azuley, nas redes sociais. Ele diz, Além disso também, Ilka trabalhou no Jornal de Verdade, ao lado do Locutor Majestade, do apresentador Luiz Jatobá e dos comentaristas Otto Lara Rezende e João Saldanha. Em novelas, Ilka estreou em 1971, no folhetim O Cafona, onde interpretava a editora Vera. No mesmo ano, esteve em Bandeira 2, onde viveu Valéria. No entanto, foi em 1977 que ela viveu Celeste, de Locomotivos, primeira novela das sete a ser exibida em cores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí